Música Após os efeitos passados, eu pude me recuperar E de novo a ação, eu poderei voltar Um herói conhecido, um pacificador Não, alguma medo conhecido De voltar lá, esse moleque Não tem noção Que chegou a falar, mas infelizmente Pessoal da Wallet de novo apareceu Alegria de pobre dura, pô Ah, fudeu! Metido no meio disso de novo A operação projeto bomboleta vai começar Vou ver meu pai atrás do Wigley E já já tô lá Recentemente não tem sido nada fácil Nosso primeiro alvo será o Senado Relaxa que eu tô alto Liberdade, pô! Mas do nada ela me ataca Não sei o que fazer Explosão supersônica Ativar Ele tivesse na minha mira teria executado Mas pera lá, algo tá errado Vigilante de novo chegou Tenho que matar, mas não consigo Chantar o bomboleta! O que é isso? O toca descobriu que estamos aqui Conseguiu nos capturar Não importa o que acontece Eu não vou te falar nada Segurando essa arma Ai, paz, ô babaca! Que vão morrer Quantos precisa? Porque eu almejo Porque eu almejo A verdadeira paz Tem que ter que ser homem, mulher ou criança Pra trazer esperança O mundo precisa de um dia E assim sou eu E vai ser só pô, pô, pô! Metendo a porra de um sofô Quando ver a bomba branca E porra de um futebol Pro mundo melhorar E acabar com essa dor O mundo há quantos precisar Fica dor Vigilante dentro do time Sei que tá com raiva Pra que vários inimigos como o Bat? Sabe por que não tem inimigos? Porque todos estão mortos em terra Sabe quantas pessoas O Batman matou indiretamente? Ei, velho, bastardo! Meu pai tá preso O que eu quero é ver Só se importam com vocês Sabem pelo que eu passei Eu não posso aceitar Ele ainda é minha família Você é um fã Quando você nasceu Eu deveria ter tirado sua vida A minha pintada fez eles prenderem meu pai Mudando as digitais Eu não sei por isso Eu não tô pegando por isso É muito mais Eu acho que eu dou um sinal Eu tive a atenção de um A e X Foi só pô, pô, pô no final Ele não mexe comigo Achei que ele ia dar um sinal O sinal foram os tiros Ou em paz ou filhos da puta Usam tacados por um gorila O nome chegou e nos salvou Mas a eletra o gorila matou A gente manda pra cá Nos que hoje é essa? O sinal da paz Comunicação aberta Policiais descobriram que estamos aqui E o vigilante temos que fugir Parece que é a hora perfeita pra agir Vocês estão escondendo algo de mim Eu pensei que fôssemos um tio Parece que eu tava errado no fim As borboletas estão vivas Eu sou uma criatura de seu planeta Agora Vamos matar a paz Por que com essas borboletas no final da tarde? Pra salvar o mundo Nós ficamos nossas vidas E são cumpridas As coisas aos poucos vão melhorando Para o lado vão mudando Eu tô aproveitando Mas ainda tenho visões de um pai Não me mataram e se tornam o dragon A liga da justiça até chegou Mas não adiantou Porque já tínhamos acabado com toda a dor Sabe quem eu sou? O pacificado Que vão morrer Quantos precisar Porque eu almejo A verdadeira paz Tem que ter que ser homem, mulher ou criança Pra trazer esperança O mundo precisa de um filho E assim sou eu E vai ser seu pô, pô, pô Medendo a pomba de um sufoco Quando ver a pomba branca Implore por misericórdia Que o mundo melhora Que acaba com essa dor Quantos precisar O pacificado O pacificado